Voltar aqui é também voltar no tempo, num momento difícil, mas que o faz lembrar de um renascimento. Foi um momento muito delicado na minha vida, que me marcou acho que para o resto da vida. Mas é muito bom olhar e eu estar saudável e ver que essas paredes, esses corredores aqui, se pudessem falar, eu vi muita coisa aqui. Sérgio passou 30 dias internado, sendo 10 na UTI, do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, que em 2020 abriu as portas para pacientes com Covid. A primeira vez que me colocaram na cadeira de rodas, eu estava na UTI e eu fui ver o tempo, o sol, sentir a brisa do vento, foi muito bom a primeira vez. Quatro anos se passaram e hoje ele foi responsável pela trilha sonora das comemorações de aniversário da Unidade de Saúde. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo, de onde eu vi algum braço. Com o controle da Covid, o Hospital e Maternidade Célia Câmara voltou a atender o público-alvo, mães e bebês. E como parte da comemoração de aniversário, o Hospital e Maternidade inaugurou 15 novos leitos de alojamento. Cinco deles já foram habilitados e os próximos 10 serão habilitados agora nos próximos dias, ampliando um total de 46 leitos para alojamento conjunto e 21 leitos para obstetrícia clínica. Além dos demais leitos de ginecologia que nós também possuímos, junto com o TI adulto, TI neonatal, enfermaria clínica, que dá todo o suporte para o atendimento da mãe, desde os casos mais simples aos casos mais complexos. Foi ampliado também o laboratório de análises clínicas, que passa agora a ser o principal e mais completo entre as unidades municipais. Que vai agilizar o atendimento, que vai melhorar o atendimento, que vai dar maior celeridade na rotatividade hospitalar. Ou seja, quando a gente consegue fazer todos os exames internamente, não precisa encaminhar esses exames para outra unidade ou para qualquer outro tipo de demanda, a gente consegue melhorar e atuar de forma mais séria nos atendimentos. O prefeito de Goiânia acompanhou o evento e reforçou a importância do atendimento totalmente gratuito para as pacientes mais vulneráveis. Que realmente é um hospital maternidade que dá todo o conforto às mães que aqui chegam, ao tratamento para as crianças e em breve um tratamento mais amplo para a mulher. Porque em conversa, já há cerca de 45 dias atrás, tivemos juntos com o Secretário Nacional da Saúde, no Ministério da Saúde, e já ficamos certos de poder fazer a ampliação desse hospital maternidade, além de maternidade, também o hospital da mulher, com todo o tratamento específico para as mulheres. A Secretaria de Saúde quer continuar com a ampliação, levando mais serviços e mais profissionais para dentro da unidade, que fica no conjunto Vera Cruz 1. Nós vamos começar gradativamente, mas a ideia é começar, por exemplo, com endocrinologia, menopausa, vascular e outras coisas. Por exemplo, alguma coisa de prevenção do câncer e tudo que se refere à mulher pode ser atendido aqui.